O corpo do último desaparecido foi encontrado no Rio Paraguai, na tarde de domingo. Fernando Rodrigues Leão, de 49 anos, foi velado separado dos companheiros de viagem. Geraldo Alves de Souza, de 78 anos, Olímpio Alves de Souza, de 71 anos, Fernando Gomes de Oliveira, de 49 anos e Tiago Souza Gomes, de 18 anos. Também morreram o comandante da embarcação, Vitor Celestino Francelino, de 64 anos, e o auxiliar de Convés, Mauro Rodrigues Canavarro, de 49 anos. Quando o barco Cacará virou, 14 pessoas conseguiram nadar e foram resgatadas por um navio do Exército Brasileiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as ajadas de vento chegaram a 50 km por hora. Eu e o meu primo estávamos no deck superior, acabando de almoçar, começou a chuviscar apenas e, de repente, o barco levantou a lateral. Levantou. Dois segundos, ele não ficou de lado. Ele virou completamente para cima, o casco para cima. Ao todo, 21 pessoas estavam na embarcação. Doze delas moradores de Rio Verde, em Goiás, e nove do Mato Grosso do Sul. Os que não conseguiram se salvar estavam em locais de difícil acesso. O meu pai e o irmão dele, meu tio, estavam no salão de restaurante. O Fernando estava no quarto, no banheiro, no meu quarto, porque ele estava tomando banho. E o Tiago e o Fernando estavam no quarto deles. O Tiago deveria estar tomando banho e o Fernando no quarto. E o comandante e um piloteiro, que estavam lá na ponte de comando, na cabine. O grupo chegou a Corumbá no dia 8 de outubro. No momento do acidente, se dirigiam para o porto da cidade, de onde seguiriam de carro, de volta para casa. O barco estava próximo ao porto, para tracar, e a gente ia finalizar o nosso passeio. E estávamos nos preparando para isso. Em questão de uns 10, 15 minutos de barco, nós conseguimos chegar de repente, deu alguns pingos de chuva, e após a chuva, obviamente, veio esse vento inesperado. Tanto é que quem se salvou, viu só a água, o inundamento do barco imediato, Eu, por exemplo, quando eu consegui sair de dentro do barco, e eu acho que não suportaria mais do que um minuto de mergulho, quando eu saí em cima, estava tudo sereno. Cinco rio verdenses, quatro membros da mesma família. A esposa perdeu o Tiago, perdeu o pai, o esposo e o filho. Então, você imagina a dor dessa pessoa nesse momento.